O dia que ele partiu, Havia algo de novo no seu anjo, Estrela de um monte explodiu, Para nossa profecia se anunciar, E as crianças vieram de lá para me despedir, Com uma réplica, com uma cinturidade, Onde esteja aqui. Que leve com você as telas, Que chave fortunas e mal, E segue com as tuas sentenças, O dono do meu e a seu amor. Que mais que estamos aqui, Nós devemos esperar, Do lado, do lado que vive, A nossa profecia se anunciar, As crianças vieram de lá para me despedir, Com uma réplica, com uma suplica, Não despreche, A gente tem um monte de luz, Que leve com você as telas, E chave contra as frontas do mar, E segue com as tuas sentenças, Que me, Que dor, Que dor, E agora, E segue com as tuas sentenças, E segue com as tuas sentenças, E segue com as tuas sentenças, In this life No romance I said Obrigado por assistir.